Pra mim você não é homem na parada, tio, bagulho isso é comédia, certo parceiro? Bagulho isso é rameiro nas ideias, certo? Bagulho diante do que? O bagulho você vai logo pras ideias, o bagulho não é bem assim não, certo parceiro? O bagulho tá da hora não, olha na minha bolota aqui que eu tô olhando pra sua, tio O bagulho é dessa forma, o bagulho é dessa forma, seu comédia do caralho, vou te amassar Vou te levar pras ideias, seu bunda mole, bunda mole do caramba, comédia